Sua vaca! Cala essa boca! Para! Para! Meu Deus! Não me bate! Agora quer fazer escândalo! Quer aparecer! Ai! Ai! Não! Não, para! Vovó, para! Quantas vezes eu chorei? Agora quer fazer escândalo! Eu lamentei! Quantas vezes implorei? E apaziguei! Quantas vezes te expliquei, meu marido? Eu tentei! Quantas vezes me humilhaste? Mas te respeitei! Sou tua esposa e não um saco de pancada Pois fico toda assustada Sabendo que depois da bebedeira Virás me deixar toda despedaçada Com as tuas mãos fortes tatuando o meu corpo Com feridas e cicatrizes Tu me bates, me maltratas Já não sou amada Será que tu percebes que já estou Desfigurada, assustada Abusada, violada e despedaçada? Onde foi que eu irei? Eu só quero saber Porque me arrependo de ter casado contigo Sem antes te conhecer Eu me arrependo sim de ter casado contigo Sem antes te conhecer A cada dia que passa Eu já não tenho mais vontade de viver E eu quero desistir de tudo E me perder Porque o casamento que eu sonhei Na, na, ni, na, na Não é assim Me apaixonei por um homem Que eu não mereci Eu me perdi E já não quero mais Viver assim Eu vou-me embora E já não quero mais Saber de ti Não quero mais Saber de ti Porque não és pra mim Não és pra mim Não és pra mim Não és pra mim Quando a gente namorava Você me cuidava Me abraçava, me beijava Você me amava E eu me lembro que fazias tudo pra eu sorrir Eu adorava aquele jeito doce de me amar Mas tudo muda, hoje não te reconheço mais Quem me dera se eu pudesse recuar atrás Eu me esforcei, me dediquei Eu te amei Eu fiz de tudo para estar aqui com você Por que que a todos os lugares me estás a bater? O meu corpo dói, já não sei o que fazer Me fala exatamente onde foi que eu erei Eu te amei, será que isso foi o meu pecado? Será que já tens uma outra? Me fala agora Eu vou entender, vou sair, nunca mais voltar Eu me perdi, já não quero mais viver assim Vou-me embora, já não quero mais saber de ti Eu vou mudar dessa estação Eu vou mudar E procurar alguém melhor pra mim Vou te tirar do meu coração Porque não és pra mim Não és pra mim Não és pra mim Não és pra mim Bate-se a 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 mim Amém